Fala tu que eu tô cansado Felipe é original, tá ligado? Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibreza na vibe do que eu ouviu creio Doutor Bozão te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no ppg, pode começar Desce, 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 desce Doutor Bozão te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar, desce, 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 desce Doutor Bozão te faz mexer, enche, enche, enche Eu dou a cabeça aqui Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar J.S. no comando vai mandar pra todas elas Ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibreza na vibe do que eu ouviu creio Doutor Bozão te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no ppg, pode começar Desce, 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 desce Doutor Bozão te faz mexer, enche, enche, enche Eu dou a cabeça aqui Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.